Ana Letícia está desempregada desde que a filha nasceu, há quase quatro anos. Ela foi uma das pessoas que aproveitaram o sábado para procurar uma vaga no mercado de trabalho em um feirão de empregos na zona norte da capital gaúcha. Hoje eu vim procurar emprego, porque eu estou há três anos sem trabalhar, Deus que eu ganhei a minha filha, né? Eu, quando eu ganhei a minha filha, eu fui obrigada a fazer um acordo no meu emprego, porque não teria como ficar no meu serviço, teria que abrir mão dele para cuidar dela, né? E aí, quando eu consegui uma escola para ela com dois anos, vem a pandemia. Uma quadra de escola de samba abriu as portas para esta iniciativa, que ofereceu quase 500 vagas de emprego. O maior número de ofertas foi nos setores de construção civil, limpeza e em portarias. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil no segundo trimestre deste ano é de 13,7%. Isso representa mais de 14 milhões de pessoas. Iniciativas como esta podem conectar pessoas que buscam trabalho a empresários que têm vagas a oferecer. Esta é a quarta edição do feirão, que é uma parceria da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social com a Prefeitura de Porto Alegre e o Cine Municipal, órgão do Sistema Nacional de Empregos da capital gaúcha. Nesses eventos a gente tem um índice muito maior de pessoas que conseguem uma carta de encaminhamento. Hoje, por exemplo, nós temos uma empresa fazendo entrevista aqui. Então, por exemplo, aqui para este evento a gente captou 550 vagas, mais ou menos, exclusivamente para os moradores do bairro Rubem Berta, sem contar as vagas que já estão no sistema do Cine, que já dá mais de mil vagas também. O feirão também levou roupas e calçados doados para as pessoas fazerem as entrevistas de emprego, além de equipes da Secretaria Municipal da Saúde para vacinação contra a Covid-19. Cinco horas depois de ter chegado ao feirão, Ana Letícia fez a primeira entrevista para uma vaga. Foi ótima a entrevista, bem tranquilo, né? Agora é só esperar, ter fé, que vou conseguir essa vaga, né? Que eles vão entrar em contato comigo até o final da semana. E se eu conseguir essa vaga, estou muito feliz. E vai conseguir sim.